O Canadá declara que está em recessão e reduz a taxa de juros para 1,5% ao ano, o menor nível em meio século. O dia também foi de más notícias para os trabalhadores. Seis empresas anunciaram 23 mil demissões em todo o mundo. A Bolsa de Nova York fechou em queda de quase 3%. Pelo menos 8 mil pessoas devem perder o emprego na gigante de eletroeletrônico japonesa Sony. Um número igual de funcionários temporários e terceirizados também deve ser desligado do grupo. As demissões vão acontecer em todo o mundo até 2010. A empresa também anunciou o fechamento de fábricas. Nos Estados Unidos, outras cinco companhias juntas vão demitir 7 mil funcionários. A crise mundial também fez vítimas entre a imprensa americana. O grupo dono do Los Angeles Times pediu concordata. E o The New York Times anunciou a intenção de hipotecar a sede do grupo. No Congresso, a expectativa é para aprovação do pacote de socorro à indústria automobilística. O projeto está sendo revisado pela Casa Branca e deve ser votado ainda esta semana. As três maiores empresas do setor devem receber juntas cerca de 15 bilhões de dólares, menos da metade do que pediram ao governo. Também terão de aceitar uma série de imposições. A administração da Ford, GM e Chrysler, será fiscalizada por um auditor presidencial. E o governo terá preferência na compra de ações, podendo se tornar sócio majoritário das montadoras. De Nova York, Thaís Furlan para o Jornal da Record.